A gente ria, a gente solta rojão A gente as vezes erra e depois perde perdão A gente age de acordo com a ocasião A gente só tá querendo um pouco de atenção A gente se sente as vezes na obrigação De mudar de visual até de religião De lugar de visibilidade até de profissão De saber se canaleia o meu destino na mão Vai dizer, ainda tem muito rap pra fazer Ainda tem muito que mudar, muito que aprender Muito que evoluir sim, em corpo, alma, espírito Fazer você saber não é fazer você sentir a dor A reja é a ideia, sai pra rua, olha pro céu Nem tudo que tá na mente a gente sente que pode pôr no papel É simples, é imperfeito e humano É o que a rua me ensinou e continua ensinando É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A verdadeira arte ninguém vai apagar É só pra mostrar que eu tô aqui Que eu não fui, que eu não vou, que eu não desisti Pra quem vem, pra quem vai, ninguém tá aqui pra ficar A verdadeira arte ninguém vai apagar Olha o que a gente foi 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 Ação pra vida Não tem música que explica Tenta acreditar que um dia vai fechar nossa ferida Tenta nos convencer que há 100 mil Tenta nos convencer que há 100 mil